Equipa Pombomutin detém jovem Ida o Inicial DS, tamo russig dron mono e raltar tacitolo. Equipa Pombomutin, composto russivalentil Força Defesa Timor-Leste, FFDTL, no Polícia Nacional Timor-Leste Peneteli, neberhalau segurança e afatim para celebração Santa Missa Tacitolo, detém jovem Ida o Inicial DS e a quinta-feira Loraic. Jovem DS nem detém, mais ou menos, e a tucu nem calan, tamo russig dron mono e raltar tacitolo, neber maquina gura funerais, sem autorização russiparte competente. Tamo fatem tacitolo, ba concentração peregrino ato termista solene, no altar e a praça Vaticano, ne? Fatem sofisticado, ca fatem neber bando ato em acesso livre, rodea sa imagem ca grava sito balum e a fatem ne? Enquanto zovem o Inicial DS nem, tenta sa imagem ca grava fatem tacitolo rodron, men hira DS husignya dron sai, dron la consegue semo as, me be monofila validez, iha altar oim. Nune halo emasira nebe servizu iatacitolo neha fordak, leuliu equipa segurança pombo mutin, equipa grupo media nacional GMN, ne be halo teste be equipamento, transmissão de reita, equipa agência nacional desenvolvimento ADN, namamos equipa travedor sira ne be halo hele servizu iatacitolo. Nune equipa segurança pombo mutin, recolje dron ne, rode confirma bamalo. Mabela Cleordet zovem DS ne haka tamaba altarnian, rode confirma iha segurança equipa pombo mutin, katak, niha mak naim badron. Rode ane equipa segurança pombo mutin, halo keiras atuação, rode deten, no halo identificação ba DS, rode equipamento drone. DS, rode dron, equipa segurança pombo mutin, entrega queiras ba polícia esquadra don Alessio, rode halo detenção, no halo investigação, tui regra nebe segurança sira for saiona i repúblico. João Carlos, Xiemen.